Fala amigos, beleza? Quem falou aqui é FearFox, onde aqui nós jogamos o jogo e de volta aqui comentando os jogos. Está tendo ainda uma campanha de que vocês desejariam no canal do FearFox ano que vem. E a galera já está votando, a maioria já está votando aqui com comentários, a galera está querendo que eu comente o jogo, que eu dê minha opinião, que eu falo o que eu penso, que eu falo besteira, se eu falo coisa boa. E é isso aí. Então já estou testando aqui, hoje eu estou com o Red Set da Alienware, né? 510 aí, oferecido aí pelo nosso amigo Bartola Game. E no caso, eu estou testando o microfone dele, né? Para ver se esse microfone é bom o suficiente, pelo teste eu vi que é bom. Mas, antes de tudo, dê aquele joinha aí, cara. Dê aquele like, dá aquela força. Vou esperar aí vocês darem o like enquanto eu estou apresentando aí o vídeo. Clica no sininho e vamos seguir, né? E estamos aqui com o jogo Mad Max. Mas, voltando ao Red Set, eu estou testando com o microfone dele, tem um aprimoramento de áudio. Eu quero ver se vai sair o volume do áudio também no microfone, porque ele é bem sensível e parece ter uma qualidade muito boa. Está me surpreendendo bastante, principalmente o microfone. Eu tenho um Brazyside X, mas esse fone, meu amigo, em 7.1, cara, que absurdo. Então, vamos aqui dar uma volta aqui no mundo de Mad Max e ver aqui a missão que vai ser, que é testar o Nito. Esse jogo aqui eu joguei um pouquinho, galera. Não cheguei a zerar, mas... É um jogo que eu curti bastante. Não é um jogo muito novo, mas é um jogo extremamente bonito. Ainda mais jogado no Ultra. Vamos seguir. Aperta o Nito aqui e vai, meu amigo. Não foi como deveria, foi uma grande porcaria. Então, vamos voltar e fazer mais uma vez, uma vez mais uma vez. Beleza, aí sim. Um jogo grande que ele poderia fazer. Um esponho. Nós temos que silenciar eles antes de chamar seus amigos. A tromba vai criar aquele homem. Fique com o troco, seu animal. Ei, meu amigo. Falando foi boa aqui não, hein? Deu ruim. Aqui tem bastante Combate de carro Sai, 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 sai Sai, sai, rala, peito Deixa o cara consertando aí Eita, ferro Demorei pra caceta Na verdade eu esqueci qual o comando Você quer cacete? Isso Beleza, trabalho do justiceiro, missão concluída Não foi aquela coisa perfeita Beleza, meu nome tá disponível de melhoria Eu não vou fazer nada disso agora Tô me lembrando aqui dos comandos mesmo Ah, esse é o tiro Brincadeira, Rubi Vamos pegar a sucata Isso que eu falo, cara Ficar um tempo sem jogar é um problema E olha que tem alguns dias que eu não jogo E você já esquece Tem coisa pra catar ali? Ah, não Não tem coisa pra catar ali Mas aquilo ali já É necessário pé de cabra Então vamos voltar Ficar na missão E o jogo aqui é baseado Isso aí, cara Carro, combustível e pancadaria Porque de fato É uma coisa que eu curto Mas se você espera muitas Árvores e verdes nesse jogo Você não vai ver muito Que o mundo tá meio que Cabado, né? Antes de qualquer coisa A gente pode ver O que nós temos que fazer aqui E temos a oficina Aqui também temos habilidades Soqueiros Que você pode colocar Não tenho nada aqui Mas temos roupinhas, né? Porque roupinha é importante, né? Sem jaqueta Nossa Deixa com jaqueta, cara Deixa roupinha pra mim Nada serve Então técnicas, sim Técnicas de combate Desarmar contra armas Muito bom E tem a oficina Que me interessa Só tem anubo e enfeite Porque o resto aqui Nada tem Já tem tudo subido Então deixa pra lá Não éoundoorte Nossa voz Oh, sainte Come e see Come e sei Oh, sainte zes E aí, com as mãos e as bênçãos da Sônia, ela veio a vida, meu querido, combustível. O que eu disse? V-8, não V-6. Sim, exatamente. V-8 é a mágica número. Você e eu, nós vamos ter um grande chefe, um bonafide bad boy. 429 cúbicos, 460 cúbicos, holy roll, e ninguém vai ter que ver você no blacktop day ou night. Você vai ter um grande, eterno, com os homens de Deus. Onde está? O Gastown. Vamos lá. Não, 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 não. Nós precisamos de arma, para o meu Angel, para isso. Sim, sim, isso vai ter um tempo, eu provavelmente vou ter algumas... A cabra, você está em casa. Em a carro. Olha, olha, a cabra está em casa. Let's go! Get in the park! Come on! Fire and Brimstone will destroy us all! Go! 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 Hold on! O problema que dirige esse carro aqui é meio... ...essabuado, né? Acho que é pra lá mais certo. Skorodis, seu mais morto! Agora, profan, defileiros, scavenger! Minha tabernáculo... ...carven! Tudo, perdido! Nós temos o carro. Nós precisamos ir. Você sabe um lugar seguro? Um lugar onde nós podemos reconstruir. Eu... Jeet, um dos Great White. Nós podemos enfrentar. Mas... Confira que eles não nos matem. Não parece seguro. É o melhor que nós podemos fazer. Eu não acho que nós temos uma escolha. O que é esse lugar? Ah! Essa parte do Great White é... Jeet! O que é esse lugar? Que fazê? São as fotos. Mais uma reliquia. government. Virgem da Sktronis... Camps de guerra e patria estão em todo lugar. Mano... É muito complicado quando você tá acostumado a jogar um jogo que você pega com B. E aí você vai... Eu vou gastar... E caraca, vá para o inferno meu amigo. Qual é a Wolverine? Deita ai. Bom, como eu dizia, o Dragon's Dog eu acho que você pegava com B se não me engano. Alguma coisa assim, algum jogo pegava com B. E acabou que... Infelizmente, a gente acaba confundindo os comandos. Eu já ia apertar o B de novo para pegar. Eu vou gastar muita munição de 12 aqui, velho. Vou soltar. É isso ai. Aqui tem comidinha. Já vai ajudar a besteira que eu fiz. Visto nesse carro aqui, pelo menos eu consigo mais sucatas. Vamos subir. Isso aqui é um ponto de vigia, onde você vê todas as pestes. Pontos extras que na minha opinião são extremamente importantes. Já que esse jogo também se baseia em level. E aí com o binoculo eu consigo ter uma visão bem mais periférica das coisas. Mais um espantalho frágil. Outro espantalho frágil. O corte do giz está ali. Outro espantalho frágil. Mais outro. Mais outro acampamento. Isso daqui, meu amigo. Vai ser um lugar para visitar. Pranco atirador. Eu acho que eu consegui. Enumerar bem as coisas aqui. É, foi exatamente isso que eu achei. Que é bastante coisa. Vamos descer. Esse posto aí também é viagem rápida. Beleza. É um jogo legal. Para quem curte. Vou sair daqui do balão. Tem coisa para catar aqui ainda. Beleza. O meu carro aqui já foi 100% saqueado. Não tem mais nada para pegar. Vamos... Vamos embora daqui. Então... Aqui tem bastante coisa para fazer. O malo. O malo. O malo. O malo. Então, vamos ter o alert caso. Vou ir ao mapa. Moleque! Mas vai, man. Equipou uma mão. Doce! Formula! Não tem problema. Mas tem que sair daqui. Amigo, isso é mala, cara. Senta aí, vai dormir, vai. Ô, mala sem alça. Não dá ainda. Cabe, é muito curto. Agora dá. Derruba isso aqui. Beleza. Vamos ver o que tem pra te brincar aqui. Tem um franco-atirador pra detonar. Vamos detonar as coisas aqui, cara. Pra cá. E vai ser da mesma maneira que eu vou derrubar você também. Nem deu pra tu respirar, meu amigo. Nem deu pra tu respirar, meu amigo. Nossa, que vacilo, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, fujão. Fujão. Covarde. Tem um acampamentozinho pra tomar. A borda. E é pra lá que eu vou. Sai do caminho, palhaço. A última vez que eu vou, você está conduzindo. E aí, cara, fala com a obitade da terra. Para obter recompensas valiosas. Pai, fala aí. O que tu tem pra falar? É um ponto baixo no carnage. Por que, por que, por que ficarmos, Saint? Estamos procurando por problemas aqui. Kibane! Fechou seu futebol, tentando nos derrubar! Já cheguei! Bora! Simbora! Vamos lá! Vai de essa brincadeira aqui! Isso é divertido! Pode ficar vermelhinho, amigo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você sabe que você não deveria me matar, certo? É um pouco de drama! Dá um tempo, hein! Show de bola! Vamos seguir! Recatar o que tem aqui! Tô chegando, hein! É só atirando! Tem uma sacocatinha pra roubar não? Ah! Tem bastante coisa pra incendiar aqui! Mais coisa pra incendiar! Deve estar me esperando então, né? Então tá! Sério? Sério que você lança até aí só? Vou fazer um teste aqui, vamos! Pega! Deixa eu pressionar o B com força! Ah! Claro que lança mais longe! Vamos incendiar mais uma vez! E lança que nem homem! Não lançou como eu queria! Mas... Tudo bem! Você só foi pra abrir a porta? Já tinha lá desse jeito com o pé! Tem um caminho pra direita e um caminho pra esquerda! Ah! Tem um doidão correndo ali! Então significa que o caminho é aqui! Mais sucatas! Cadê o garotão que correu? Tem um de aurora também! Ah, tudo bem! Tua! Vai! Não precisa entrar, tá! Aqui é! Quem vai? Não precisa entrar! Porque vai ter um de aurora! Ah! Não precisa entrar! Quero irá! Ah! Não precisa entrar! Não precisa entrar! Não tem pena não! Show! Muita sucata aqui! Isso eu espero! Grupo de Exploração Essa peça projeto pode ser usada para construir um projeto Grupo de Exploração No Forte我觉得 Fire Isso eu vi e Bum! Eu tenho companhia! Então vem! Ei, cara! Demorei muito pra socar! Solta, cara! Solta, cara! Solta! 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 Toma, cara! Podia ter rolado, né? É, mas eu não fiz isso. Vamos lá! O caminho aqui é longe, hein? Vem! Vem! Fazer que nem um tiro de dragão! Vem pra ponte! O cara não vem pra ponte não, mano! Então tá bom! Dá mais de 300 aqui, ó! Dá mais de 300! Bora! Vem! Lá! Vem! Qual é esse cara? Vem com tudo! Vocês, nós! Jesus! Afinante! Vem! Ah! Eu! O que é que está acontecendo? Apenas! Vamos, vamos para ele de novo! Vamos, vamos para ela de novo! Vamos lá! Vá aqui e morrer! Não, não, não! Não, eu não tinha sido ainda... Vá aqui! Vá aqui! Vá aqui! Ah, viva ainda, cara. Deita aí, cara. Beleza. Temos aqui, mais uma sucatinha. Mais outra sucatinha. Então tá, beleza. Se puder limpar isso aqui, melhor ainda. Não tem nada pra saquear, né, cara? Ah, tem. Olha que uma sala dessa não tem nada pra saquear. Isso aqui é um... Tá. Aparentemente me pareceu que era pra você pegar a corredinha e ir pra lá, mas eu acho que não. Até porque o caminho é o spink da volta mesmo. Vamos lá. Deve ter algo pra saquear aqui. Ah não, aqui tem água. É, meu amigo. Vamos encher esse HP aqui que tá... Vê se dá pra encher mais. Vê se dá pra encher mais. Tá vazia. Tá vazia. Oh, munição. Vamos ver se eu não faço a mistura de gastar a tua, né? Se bem que isso aí é só pra fazer isso aqui, né? Cadeira. Cadeira. Pronto. Tá bom. Te gasta a munição. E é pra gente entrar na pancadaria. Não tem nada pra pegar, então? Lá se foi a borda. Fazendo isso a gente vai reduzindo aqui a... A quantidade de chatos, né? Que vão aparecer no meio do caminho. Então vamos lá, né? Isso aqui foi tomado. Beleza, isso aqui foi tomado, né? Então... Não sei quanto tempo de vídeo tem, mas... Vamos dar uma catada nisso aqui. Cara, é só corrida, cara, que talvez eu não vá fazer. Eu me lembro que a corrida era... Era uma parada meio, meio, mais ou menos. Vamos ver. Vamos catar isso aqui também. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver qual é a parada da corrida. Vamos subir. E verificar. Eu vou ter que ver agora. Aqui! Não vou deixar a partir de longe! Não vou deixar ela aqui! O que é isso? Não há surpresas. Sim, eu não vou deixar ela aqui! Minhas escolas estão todas expostas! Eu acabei batendo no microfone aqui! Acabei batendo no microfone aqui! Eu estava muito perto! Ficou! 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 Por favor! Ficou! 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 Não é fácil! Vamos aqui! Para essa corrida! Já fizemos bastante coisas! Vamos na corrida! Não custa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos combatar uma concessionária! E a pessoas sãoindo libertades! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não sei quem fala que não é. Olá! Aqui vem um pesquisador. Eu, Cro-Dazzle, te abençoo ao Círculo da Lua. Ao Círculo dos bravos, da habilidade e da rápida. Você chegou muito longe, e com um grande medo. Mas... Você é alguém que procura ganhar um nome para ele? Ou que deseja ligar ao coração da máquina dele? Ou... Você é dois? O que você está dizendo? Crição, filho, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Tem alguns que vêm para Cro-Dazzle. Para a glória. Para lutar os malos que o Círculo da Lua. E para que seus nomes se ligassem em fiosos de brilho. Para anos atrás. Outros... Estão no caminho do Espírito. Eles procuram a morte. Para citar seus seres a suas máquinas. O que é seu desejo aqui? Eu escolho minha corrida de expiação ou corrida de Opus. Construo um próprio Opus. Escolho uma própria rota. Se o caminho indicado alcança a linha de chegada antes dos outros. Aqui eu só tenho esse carro para escolher com a tal de Vigia. E eu me lembro, cara, que... Velho, esses carros são um pouco diferentes... Para pilotar do meu. Vamos lá! Esse carro aqui é bem de frente do meu. Então, meu foco é aquele troféuzinho ali. Não importa qual caminho eu pegue. Se eu vou pela... Pela terra... Se eu vou pela... Não importa. Tem que chegar lá. Cuidado com essa linha vermelha. Essa linha vermelha é um comboio, cara. E acaba te confundindo. Mas eu recomendo antes correr essas corridas, limpar esses snipers todos que estão na... Estão na pista. A primeira é bem tranquila. Mas tem umas que são bem difíceis. Beleza. Exato! Beleza. daqui, que eu acho que o meu carro tá lá. Esse carro aqui é bem diferente do meu qualquer. Um toquinho pro lado, por ser um carro mais curto de carroceria. É, acabei pegando o comboio de frente. Isso é uma coisa que eu vou ler depois. Cara, esse... essa... essa trilha de comboio no mapa confunde muito de vermelho. E aí? 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 Tem mais outro acampamento pra tomar. E aqui tem mais um acampamento de bomba. Bom, fizemos três coisas aqui. Eu acho que... Eu acho que... Vamos fechar só isso aqui, vamos. Que jogo é... Que jogo é muito bom, cara. Esse jogo é bem legal. Um grande calibre, um grande calibre, sim? Real, é difícil de jogar um. Talvez, esses pinos negros negros estão espalhados em um tipo de metalurgia. Você diz que você pode me construir uma? Se o Jeet tem as partes que eu preciso, eu vi uma desmantelada. Isso é o mesmo. Espere aqui. Você ouviu sobre aquele garoto grande, Gaspar Groupe? Ele não gosta de explosões, nenhum. Então, alguém que quer lhe lidar, melhor lidar com seus garotos e tirar alguns desses pinos. Tem o chefe do gasômetro também. Então, aqui... Temos um gasômetro. Aqui temos uma bomba. A dificuldade aqui é maior, aqui é tranquilo. A grande fissura. Mas eu vou ficar por aqui. Eu vou fechar esse vídeo aqui e o jogo aqui é muito bom, velho. Tu vai jogando, vai jogando e fica ficando mais e mais e mais e mais. E olha só o tamanho desse mapa, cara. É gigante. Isso tudo aqui vai ser o que a gente tem para fazer. E eu vou tentar fazer realmente um pouco de tudo. É um jogo que vale a pena. E essa é a proposta. Aqui nós jogamos o jogo. Então é isso aí. Vou deixando aqui o jogo Mad Max. Depois a gente continua. Muito obrigado a quem está assistindo aí. Dei aquele joinha. Não se esqueça. Você não deu, cara. Dá o joinha aí, cara. E é isso aí. Muito obrigado e fui! Tchau, tchau.